Falando ainda, gente, sobre essa data, os espaços ocupados por uma mulher em cargos de liderança ainda são poucos, e isso em qualquer esfera da sociedade. Aos poucos, movimentos liderados por diversas organizações femininas têm tentado reverter esse quadro, e a política tem sido um destes focos. Confira agora na reportagem do Emerson Willian sobre o Dia Internacional da Mulher. A conquista do voto feminino no Brasil completou 92 anos recentemente, em 24 de fevereiro. Ao longo de quase um século, mulheres podem votar e serem votadas em cargos eletivos. Apesar disso, muitas barreiras culturais e ideológicas estavam impostas para impedirem a efetivação dessas candidaturas no país. Tanto que se viu necessário, em 1995, uma cláusula no Código Eleitoral em que os partidos devem cumprir com, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% a quantidade de candidaturas por gênero nas eleições, o que passou a ser obrigatório em 2009. Neste ano, devem ocorrer as eleições municipais de 2024 em Três Lagoas e nos mais de 5 mil municípios do país. Segundo a promotora de justiça do estado de Mato Grosso do Sul, Luciana Rabelo, instâncias superiores e sociedade civil organizada devem fiscalizar para que as regras continuem sendo cumpridas neste ano. E essa iniciativa é muito importante e deve também ser fiscalizada, não só pelo Ministério Público Estadual, que é responsável pela fiscalização, mas também por toda a sociedade civil e também por organizações não-governamentais. O porquê disso? Porque é importante que a gente faça cumprir essa legislação e que a sociedade tenha conhecimento dessa legislação e da importância de que candidatas mulheres que tenham realmente o respaldo dos seus partidos, capacitação por parte dos partidos, aplicação dos recursos políticos do partido para suas candidaturas, consigam concorrer em igualdade de condições com os homens candidatos. Recentemente, um caso de descumprimento desta regra durante as eleições de 2022 chegou a uma conclusão que resultou na cassação de mandato do deputado estadual por Mato Grosso do Sul, Rafael Tavares. Em outros municípios no interior do estado, a fiscalização também julgou como ilegal as candidaturas que fraudaram a regra de cotas. Para a promotora, estes casos mostram aos eleitores a importância de debater o respeito às regras e à democracia. Já houve a cassação de candidaturas de homens porque o partido político não respeitou a cota de gênero. Podemos dar como exemplo candidaturas que foram revistas na cidade de Paranhos e de Ladário, no nosso estado, por conta da atuação do Ministério Público Estadual. Nas últimas eleições, nós chegamos a apenas 18% de candidaturas femininas que efetivamente conseguiram alçar os cargos políticos e os cargos seletivos. Isso demonstra a importância de uma maior conscientização, educação e, principalmente, de uma maior fiscalização, inclusive por parte das candidatas mulheres no interior dos seus partidos, a exigirem que tenham capacitações, que tenham as mesmas oportunidades e o mesmo investimento que as candidaturas dos homens em seus partidos, para que a gente possa mudar esse quadro nas próximas eleições. Segundo dados do Censo IBGE, tanto o Brasil quanto o estado de Mato Grosso do Sul e o município de Três Lagoas têm a população feminina superior à masculina. Ainda assim, as mulheres ocupam poucos espaços em cargos de liderança. Elas são apenas 31%, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria. E isso também reflete na política, onde a maior parte dos eleitos são homens. Para a advogada civil Pamela Campoy, a cota de gênero não tem por objetivo a discriminação de homens na política, mas funciona como um amparo às mulheres que querem atuar neste campo. Porque é para incentivar e auxiliar as mulheres a terem essa vontade e essa esperança de estar em cargos de poder, em cargos de comando, que não é o que ocorre hoje em dia. Então, eu acredito que essas cotas não sejam uma forma de discriminação masculina jamais. Porque o homem, ele não perde, ou é muito difícil ele perder, essa posição de privilégio que ele tem na sociedade. Então, visando, objetivando que a mulher tenha acesso a cargos políticos para que consiga olhar para outras mulheres e para que a gente possa ter políticas públicas voltadas a problemas para mulheres, essas cotas são muito importantes. A advogada também cita leis de autoria feminina que trouxeram importantes mudanças para os direitos civis no país. Foi a lei da importunação sexual, que teve iniciativa da senadora na época, Vanessa Graziotin. A lei do acompanhante, que teve iniciativa da senadora Ideli Salvat, e a lei da violência política contra mulheres, que foi proposta pela deputada federal Rosângela Gomes. Essas leis foram importantes porque até então, por exemplo, na lei do acompanhante, ela garantiu que a mulher pudesse escolher um acompanhante no parto e no pós-parto. A lei de importunação sexual, ela foi importante, ela é importante, porque tinha uma linha tênue entre o que era ou não estupro. E a mulher era importunada sexualmente e não tinha nada que regulamentasse esse tipo de ato libidinoso contra a mulher. Mesmo com muitos avanços, uma mulher ocupar um cargo político ainda requer muita resiliência e desafios. A vereadora por Três Lagoas, Evalda Reis, acredita que ainda há muito a ser feito para garantir a equidade de gênero na sociedade civil. Falta mais incentivo a essas mulheres, mostrar para elas o poder que elas têm, o trabalho significativo que cada mulher tem, o que ela tem para oferecer para a sociedade. Que o trabalho da mulher não é diferente, que a mulher tem capacidade, tem competência. Então, o que falta dentro dessas estruturas? Levar esse conhecimento a essas mulheres e convidá-las a participar mais da vida pública, conhecer mais essas estruturas políticas que hoje, se você for pensar, Emerson, tudo é política. Aquela mulher que vai no posto de saúde, que anda na comunidade, que vai na escola, que às vezes ali ela detecta uma deficiência, ela vai levar isso ao seu representante político. Então, ao passo que ela está ali, dentro de um partido político, ela vai levar aquele anseio. Então, ela já está fazendo política. Hoje, como presidente do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, partido em que atua há mais de duas décadas, Evalda coloca como prioridade o cumprimento das regras que trazem uma maior diversidade na política. Essa equidade, trabalhar no sentido da equidade e valorizar essas candidaturas femininas, a ponto de que elas também estejam dentro desse contexto, desse trabalho, desse favorecimento, para que ela também conquista realmente a sua vaga e a sua cadeira no parlamento. Três Lagoas, ao longo de toda a sua história política, teve apenas 22 vereadoras. A legislatura com maior representatividade feminina ocorreu entre os anos de 1997 a 2000, em que tivemos oito mulheres eleitas. De lá para cá, esse número foi variando. E hoje, a casa conta com cinco vereadoras eleitas democraticamente pelo povo Três Lagoense. Ainda assim, apenas uma mulher ocupou a presidência da Câmara Municipal, sendo ela Vilma Luzia Lara, entre 1997 e 1998. Apenas duas mulheres se elegeram como prefeitas em Três Lagoas, Simone Tebert, em 2004, e Márcia Moura, que assumiu a prefeitura em 2010 e foi eleita em 2012. Na Assembleia Legislativa, apenas três dos 24 deputados estaduais eleitos em 2022 são mulheres, sendo Gleici Jani, Lia Nogueira e Mara Caseiro. Na Câmara dos Deputados, dos oito deputados federais por Mato Grosso do Sul, apenas uma é mulher, sendo ela Camila Jara. No Senado Federal, o Estado é representado por duas mulheres, Soraya Tronik e Tereza Cristina. Apenas Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal têm duas das três cadeiras de senadores por unidade federativa ocupadas por mulheres. Dos 31 ministérios do governo federal, apenas oito é ocupado por mulheres. Simone Tebert, que vem da política treslagoense, é a atual ministra do Orçamento e Planejamento, sendo este o cargo mais alto administrado por uma mulher de Três Lagoas. E ao lado... E ao lado...